Olha, Araquari teve um fim de semana violento, Joinville teve nas estradas, né, o fim de semana bastante violento, em Araquari também. Tivemos um caso de homicídio. Um homem foi morto a tiros. Esse fato aconteceu no bairro Itinga. Olha as informações. O assassinato aconteceu na rua Santa Maria, no bairro Itinga, em Araquari, segundo a polícia militar. Foram cinco disparos contra a vítima que não teve a identidade revelada. O que acontece? A vítima estava em casa, ela teve o nome chamado por alguém que estava fora. Eram dois homens em uma moto. A vítima vai até o portão de casa e se depara com os dois. O garupa, armado, faz os disparos. Cinco em direção à vítima, que cai no local, não teve nem chance de reação, morreu por ali. E na sequência, o piloto da moto acelerou e os dois foram embora. A polícia civil já está com o caso. Já abriu o inquérito policial e está investigando para saber quem são os criminosos envolvidos nesse assassinato. Qual foi a motivação? Que tipo de relação poderia ter vítima e atirador? E até mesmo comparsa desse atirador? Ainda tudo ainda é um mistério. Por enquanto, a polícia militar tenta desvendar este caso, mas as informações são muito preliminares. Com certeza, câmeras de monitoramento serão analisadas para poder saber qual foi a rota de fuga utilizada por esses criminosos. A polícia civil também deve conversar com a vizinhança para obter o máximo de informações possíveis e acionar também o setor de inteligência para reunir os elementos e chegar em uma conclusão. O que se tem agora, por enquanto, é um homem que foi morto pelo menos cinco disparos e ninguém sabe ainda quem são os criminosos envolvidos. Volto com você.